Naufrágio em Porto Rico deixa 11 mortos. Mas antes deixa o seu like, compartilhe nas redes sociais, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal. Bora pra matéria. Suspeita é que a embarcação transportava imigrantes ilegais da República Dominicana, guarda costeira dos Estados Unidos já resgatou 31 sobreviventes. Uma embarcação com dezenas de imigrantes a bordo naufragou nesta quinta-feira, 12, na zona costeira de Porto Rico, causando a morte de pelo menos 11 pessoas. O desastre aconteceu a cerca de 10 milhas náuticas ao norte da ilhota porto-riquenha de Dezécho. A informação foi divulgada pela guarda costeira dos Estados Unidos, em mensagens nas redes sociais. A desconfiança é que o navio transportava imigrantes ilegais da República Dominicana. Até o momento, 31 sobreviventes foram encontrados e as operações de resgate seguem na zona marítima. Segundo o comunicado da guarda costeira, trata-se de um caso de resgate em massa de um número indeterminado de pessoas na água. Conhecida como Canal de Mona, a faixa marítima que separa a República Dominicana de Porto Rico é linha de imigração regular e barcos são apreendidos naquele lugar todas as semanas. Nesta quinta-feira, a guarda costeira anunciou que repatriou 44 dominicanos depois que dois navios foram interceptados tentando acender ilegalmente o litoral ocidente de Porto Rico. Além disso, o local também é conhecido por outros naufrágios. Há três dias, equipes de resgate encontraram 68 sobreviventes de uma embarcação que naufragou, causando o óbito de uma pessoa. Assista também, método que impede a infecção pelo coronavírus. Até o próximo vídeo!